Se eu gostaria de morar bem, mais que isso. Eu preciso do lugar certo. Eu quero viver com minha família num bairro planejado, organizado. Cercado de natureza, mas com tudo que eu preciso ali do lado. Chegou a hora de evoluir seu jeito de morar bem. Venha viver no H&M Brisa da Mata Paulinha. Acesse o site e conheça o primeiro condomínio deste incrível bairro planejado da H&M.